Vamos votar na terça-feira esse projeto de mediação que é fundamental para desafogar a justiça e dar celeridade às relações de consumo, de trabalho e outras relações que não podem esperar a tramitação de 200 mil processos no judiciário. O outro projeto que resultou do trabalho da Comissão de Juristas foi sancionado esta semana. Trata-se da lei de arbitragem. Aprovada no Senado em 5 de maio, ela fixa regras para solução de conflitos fora das vias judiciais e promete desafogar a justiça.